A expectativa é a mãe da decepção, e a luta entre Marvin Vettori e Kevin Holland, que encabeçou o UFC Fight Night desse sábado, mostrou isso mais uma vez. A expectativa, claro, estava ao lado de Marvin Vettori, o jovem italiano que vinha numa ascendente impressionante e estava com tudo pronto para enfrentar Darren Till, em uma luta que teria sérias implicações de título. Mas acabou pegando o Kevin Holland, que não só entrou na luta de última hora, como também vinha de derrota para Derek Brunson, em uma luta em que teve seu jogo bastante exposto. Isso, aliás, se traduziu nas casas de apostas. Vettori era o maior favorito da noite, mesmo enfrentando um adversário que estava no top da categoria em uma luta de 5 rounds. Só que, no final das contas, o saldo é aquele sabor um pouco amargo, porque a vitória veio sim, e foi bastante dominante, diga-se de passagem. Mas isso não muda aquele sentimento de uma pequena decepção. E veja bem, não é que Vettori não teve bons momentos na luta. Ele teve perto de finalizar o combate por duas vezes, ambas com o Katagatami, e também quebrou o recorde de quedas na categoria até 84 quilos. Ao todo, foram 11 na luta. Aliás, ele parece ter assistido e reassistido a última luta do Holland. E aí incorporou um novo lutador italiano, o Derek Brunson. A estratégia já tinha se mostrado eficaz. E Holland, embora não tenha dado aquelas suas presepadas da luta contra o Brunson, mostrou que realmente perde o foco e tem o seu espírito quebrado toda vez que o adversário bota um jogo de pressão, usa bastante a grade e abusa das quedas. Bem mais da metade dos 25 minutos de luta foram passados com Vettori por cima e Holland, que ficou com o olho parecendo o slot dos Goonies por baixo. Estratégico e eficiente são adjetivos que descrevem a atuação dominante de Marvin Vettori, que tem méritos e vai seguir em frente na categoria. Mas também fica aquele ponto de interrogação, porque a impressão que dá é que o italiano poderia ter sido mais decisivo, ter puxado o gatilho em mais momentos. Ao final da luta, com uma justíssima vitória por decisão unânime no bolso, Vettori finalmente protagonizou talvez o momento de maior quebra de expectativas da noite, quando soltou um palavrão em plena TV aberta do grupo Disney nos Estados Unidos. Repreendido por Daniel Cormier, que gentilmente o lembrou que eles estavam em rede nacional pela ABC, o Marvin Vettori avaliou a própria atuação e disse que agora é hora de reencontrar o seu último algoz, Israel Adesanya, mas dessa vez quer que a luta valha o cinturão. Ele mandou, Eu não estou muito feliz com a minha atuação, mas eu sigo evoluindo. Eu quero o Adesanya seguir. Eu tenho que melhorar, com certeza, mas eu mereço. São cinco vitórias seguidas e eu estou pronto para enfrentar o Adesanya. Certas pessoas deveriam aparecer e lutar hoje, e não apareceram. Então, essa é a minha vez. Sinceramente, eu acho que não vai rolar. E é bem provável que o Vettori acabe ou reagendado para enfrentar o Darren Till, a quem ele deu essa leve alfinetada na declaração, ou mesmo com algum outro top 5. Quem comemora então são Robert Whittaker e Kelvin Gastelon, que se enfrentam na luta principal do UFC do sábado que vem. E aí, o vencedor fica numa posição muito boa para pleitear uma disputa de cinturão. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa vitória do Vettori, se te empolgou ou não. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, todo mês tem sorteio de camisetas exclusivas do canal. Esse mês de abril vão ser sete. Ainda na noite desse sábado, tem resenha sobre a vitória da Mackenzie Dern para cima da Nina Nunes. Assim que esse vídeo for ao ar, ele vai aparecer aqui do lado. O que já vai estar aqui é um link para a minha última resenha, que foi ao ar na sexta-feira, em que eu falo sobre uma solução para o impasse entre UFC, Venom e os lutadores quando o assunto é patrocínio. Ah, e como esse evento foi na tarde do sábado, o Fala Membro, que geralmente vai ao ar no sábado, ficou para amanhã. Então, nesse domingo, antes do almoço, vocês conferem o Renato respondendo as perguntas dos membros Wrestler All-American, beleza? Valeu, um abraço e até mais!